Olá, aqui é Anonymous Gourmet, sempre com você e na boa companhia da doutora Mães. E com uma bela receita, receita que vai encher a mesa, que vai ser muito fácil de fazer e com ingredientes também que a gente tem e acha facilmente. O que que, qual é essa receita tão maravilhosa que a gente encontra facilmente os ingredientes e é fácil? É uma cuca, uma cuca. Cuca? Uma cuca. Ótimo, ótimo. Tu gosta de cuca? Eu gosto, sim. Qual sabor que tu gosta? Eu gosto daquela que vem com bastante açúcar, que se chama assim. É, é. Eu também adoro uma cuca de goiabada, cuquinha gaúcha, de doce de leite com coco. Mas essa cuca aqui é uma cuca de frango. Cuca salgada, é isso aí, é exatamente isso. E aqui nós já temos os ingredientes. Opa, telefone. E aí? Eu vou ter que atender. Sim, sim, fica à vontade. Quem será? Alô. Oi, tudo bem? Há quanto tempo que a senhora não me ligava, hein? A senhora tá braba comigo. Como? Por quê? Com a doutora Márcia também? O que que houve? Cuca? Ah, cuca é salgada. Então a senhora nos permite o seguinte. A senhora tá há tanto tempo nos acompanhando. Hoje nós abra uma exceção que hoje nós vamos fazer uma cuca salgada, não cuca doce. Tá? Tá bem? Então tá. Tá legal. Um abraço. Quem era? Dona Maria tava bufando. É mesmo? Bufando, isso é cuca doce, cuca doce. Eu digo, não, calma. Aí eu disse, não, então a senhora hoje, aí ela, razoável, concordou. Bom, sabemos que na Constituição não há previsão de que a cuca tenha que ser doce ou salgada. Hoje é cuca salgada, cuca de frango. Até a gente consultou a Constituição pra ver se tinha esse item. Proibido fazer cuca salgada. Não existe, né, gente? Então, Dona Maria, tranquila, hoje vamos pra cuca salgada, que é um prato excelente pra toda a família saborear aí. Pode fazer no almoço, pode fazer pra janta e até pra levar pra um passeio, um piquenique, quem sabe? Tranquilo. É isso aí. E é saborosíssima. Vamos ver os ingredientes? Vamos ver. Cuca de frango. Ingredientes para o recheio primeiro. Ingredientes para a massa. Três ovos, meio copo de leite, meio copo de óleo, um copo de requeijão, três colheres das de sopa de queijo ralado, dois copos de farinha de trigo e uma colher das de sopa de fermento químico. Ingredientes para a farofa. Quatro colheres das de sopa de farinha de rosca, quatro colheres das de sopa de queijo ralado e uma colher das de sopa de manteiga. Vamos começar pelo recheio? Vamos começar pelo recheio. Tem um azeite na cassarola. Isso. Acho que vamos ligar o fogo, Anônimos. Vamos lá. Feito. Vamos então entrar pra refogar a cebola. Opa, aqui, não sobra nada. E eu já te ajudo na luta contra a bagunça. Exatamente. Olha aí, ó. Tem que refogar essa cebola, Anônimos? Sim, vamos dar uma boa refogada nela. Ótimo. Isso aí. E com essa música, então? Pelo amor de Deus, eu ia dizer, Gonzaguinha é... Eu tava pensando nele. Que coisa incrível. Olha que bacana isso aí. Sobe só o maestro. Olha só que espetáculo, que maravilha. Eu acho que o Gonzaguinha gostaria de uma... Cuca salgada, uma cuca de frango. Sim, ele nas vindas ao Rio Grande do Sul, me lembro bem, antes daquele acidente pavoroso, lógico, ele era uma pessoa assim que gostava de conviver, gostava de tudo. Um bom papo. Um bom papo, ótimo papo. Coisa boa. A cebola, quando ela tá transparente, ela já tá refogada. Exato. É isso? É, exatamente. Pra quem tá chegando na cozinha agora, refogar uma cebola, às vezes a gente pensa, né? É, exatamente. É fácil? É, e o problema é o seguinte, tem que ir no limite, porque quando começa a ficar moreninha, queimadinha... Queimadinha, aí... Volta, começa tudo de novo. É sinal de que queimou, então não dá. Não dá. Tem que ficar de olho e não deixar queimar. É, então aqui... Ó, aqui é o tomate. Tomate. Vai dar essa misturada aqui. Uma boa quantidade de tomate. Tomate picadinho. E ele vai com a semente mesmo. Vamos deixar se criar um pouquinho aí. Vamos deixar se criar um pouquinho. Aqui nós temos o frango. O frango. Ele foi desfiado. E isso é muito fácil de fazer. Porque a gente coloca ele com água ou com caldo na panela de pressão. Deixa ali um tempo, depois da pressão, uns 20 minutos. E ele vai se desfiar quase que automático. Ao natural, né? Sim. Porque quando perder a pressão, tu só sacode a panela fechada. Ah, é? E tem o truque que vai desfiar o frango. Mas atenção, deixa esfriar a panela, né? Isso. Deixa a panela esfriar. Tirar toda a pressão. Com ela fechada, dá uma sacudida e o frango vai sair desfiado. Dá uma sacudida e diz, vai ficar muito bom esse frango. É, ajuda, ajuda. O pensamento positivo. É. E o caldo. Antes, o caldo do frango, você pode também separar. Porque é um copo do caldo, tá? Um copo do caldo do frango, deixa separadinho. Porque a gente vai usar no molho. Como é que tá aí, Anônio? Já tá, olha. Já podemos usar o passo dois. É? É. Olha aí, ó. Vamos, então, entrar com o frango. Com sua excelência o frango. E aí, eu vou pegar um garfo, eu acho que o melhor é essa... Ah, aqui tem uma colher. Te ajuda, não sei se esse aqui é melhor, né? Me ajuda, sim. Esse aqui eu vou separar aqui. Bah, essa aqui, agora virou um... Como se diz na campanha, é um abraço no gaiteiro. É isso aí. Vamos botar um pouquinho mais de azeite aqui. Isso. O azeite sempre é bem-vindo. É, o azeite... Temos aqui, Anônimos, a mostarda. Mostarda. Que vai incrementar este... A mostarda, o gosto, ela aparece logo, né? Exato. Pressionante. Dá aquele sabor especial. Deu? Deu tudo. Tá, ok. Então, volta com a tua colher de pau ali. Sim. E vamos em frente. Isso. A mostarda vai dar aquela coisa, assim, lá no fundo, assim. É. Um toque. Isso. Aliás, uma coisa que a gente tem, cuida muito aqui no programa, é a questão de ingredientes que realmente enriqueçam o prato, né? Verdade. Que enriqueçam o prato. Às vezes, um tempero faz a diferença. Temos aqui, Anônimos, o alecrim. Opa. Que vai uns fiozinhos, aí a gente já vai tirando. Perfeito. Aí não precisa ir tanto, né? E vai perfumar, assim. Exato. E é com muita... Delicadeza. Com muita delicadeza. E esse é o detalhe do alecrim. Anônimos, eu vou misturar aqui a farinha no caldo. Perfeito. Perfeito. Pra daí ela entrar, né? Neste... Neste recheio. Ó. Então aqui eu tenho a farinha de trigo. Farinha de trigo. E temos um caldo de galinha. Isso. E aí, a gente dá uma misturada. Dissolve bem essa farinha. Olha aí. Ó. Claro, ó. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. E de dissolver. Porque às vezes ela resiste. Ficam uns gruminhos. E aí, ó, vai, passa a colher, assim, nas paredes do copo ou da jarrinha. E a gente vai dissolvendo. Por quê? Este caldo, ele vai entrar no molho, vai dar aquela... vai ficar suculento. Exatamente. Porque o molho, olha aqui, ó. A gente vê que ele tá... ele tá ficando bonito, mas tá seco, assim. Isso. Tá seco. Um tanto seco. E agora nós precisamos de umidade aqui na panela. Isso, ó. Então eu vou entrar. Vai entrar com esse molho. Ó. E lá vamos nós. É o caldo com a farinha. Olha aí, ó. E aí, uma boa mexida. Olha que espetáculo. Temos aí também um salzinho aí do teu lado, Anônimos. Sim, já vamos... O caldo, ele tem já, né? O salzinho do próprio caldo. Mas... Um pouquinho assim. Um sal, é. Um torto. E a pimenta também. A pimenta também. A pimenta tá aqui. E lá vamos nós. Essa pimenta, ela tem até mudança aqui, ó. Mudança de... Botei, botei em primeira aqui. Tá certo. Depois segunda. É dramática. Isso aí. Olha, isso aí já temos um toque bonito de pimenta aqui. Uhum. Agora uma boa mexida. Uma boa mexida pra... Olha aqui. Ficou bonito isso aqui, hein? Lindo. E ele deu uma encorpada. É, encorpou. Maravilha. Viu como a farinha deu aquela... Ah, a farinha deu... Olha só. Deu uma união. Criou o molho, né? Maravilha. Olha aí. Não ficou aquele molho escorrido, né? Que as vezes fica, né? É, é. Isso. Uhum. E o perfume, o perfume na cozinha. E os pedacinhos de pimenta ali, ó. É. Que aparece ali, clara. E o alecrim. O alecrim. Tudo misturado. Tudo misturado. Tudo aparece aqui. Isso. Então vamos dar por... Eu acho que é o som de Maria Bethânia. Ah, a Bethânia. Com Bethânia a bordo, nós vamos dar por pronto. Vamos, vamos. Acho que vamos desligar e vamos reservar. Exatamente. Então esse aqui já fica reservado. Reservado. Esse aqui também fica reservado. Anônimos, agora como a gente vai passar para a massa, eu vou trazer os ingredientes da massa. Perfeito. Tá. Vamos então com os ingredientes para o liquidificador. Perfeito. Tá. Temos aqui os ovos. Ovos. Vamos com os ovos. Aqui. E os ovos. Isso. Essa aí é a luta contra a bagunça. É. Eu acho que já pode deixar para lá. Então já vamos aqui na nossa luta aqui. Tá. Beleza. Vamos com o leite. O leite. Olha o leite. Vamos com o azeite. O azeite. O azeite vai dar um toque de... É aquela gordura necessária na massa. Não, e aquela gordura que sendo de azeite mesmo fica... Ó, agora temos metade da quantidade de requeijão, tá? Sim. Nós estamos usando um copo, um copo e um pouco. E aqui, nesta massa, nós vamos usar metade. A metade do requeijão. Exatamente. E lá vai ele. Então é o requeijão que tá indo. Requeijão a bordo. Tem um queijo aí também. E ele tá assim com uns grumos, mas isso aqui, imagina... O liquidificador dá jeito num dois, três. Num dois, três. É isso aí. Olha lá. Aqui a tampa. E vamos... Vamos direto, sem escalas, para o liquidificador. É isso aí. Vamos lá. Voltei ao box. É isso aí. Opa! É isso aí. Pô, ficou bem... Fomos até o quinto, número cinco, que é o... A marcha. Bom, aqui anônimos. Então, para a massa, nós temos que ter a farinha. E aí, nós vamos dar uma peneirada. Ó. Entra aqui, pra peneirar. Ó. Ó. O maestro... Eu tava na peneira... É isso, maestro. É a música. Não adianta. Entrou rachando nessa aí. Isso aí, ó. Entrava na peneira. Maravilha. Então, aqui a farinha branca, a farinha de trigo. Bom, era impressionante, a gente tem, esse dia eu tava discutindo com, eu posso dizer, um falso cozinheiro. Ele disse, esse negócio de peneirar a farinha e tal, olha aqui, olha, veja com seus próprios olhos aqui. É, os gruminhos, ó. Os gruminhos que ficam. Que a gente pode, ó. Exatamente. Escrever aqui alguns, uns ficam e a farinha fica lisinha. Se não peneirasse, ficaria uma coisa meio... Fermento. Fermento. E aqui, o fermento químico pra bolo. Não é o fermento biológico seco. É o fermento químico para bolo, tá? Então, ele entra na farinha e porque a, a Dona Maria pode perguntar, por que a farinha não foi no liquidificador? Porque ela pesa no liquidificador. Ah, é. E aí, aqui fica mais fácil da gente dar uma misturada na massa. Perfeito. Então, eu vou com a luta aqui, contra a bagunça. E aqui a gente mistura bem, olha, tudo bem misturadinho. Então, opa, a cozinha de verdade é assim, né? É assim. Salta as coisas. Então, vamos entrar com o líquido. Olha só que espetáculo. E agora, temos que dar uma bela mexida. A gente vai assim e cada vez vai abrindo mais. Exato. Vai dominando mais. E vai puxando pelas bordas. Exatamente, galera. E misturando tudo. Ó. Exato. Trazendo as bordas todas para o centro. A gente pode dar uma mexida bem... Com força. ...forte, para que a massa fique mais alisada. Essa massa vai ficar espetacular. Isso. E aí, a gente já faz a aula de musculação. É, aqui eu estou fazendo a minha. Olha aí, ó. Está quase uma batedeira. É. Isso aí. Deu. Deu. Deu? Acho que deu. Deu sim, ó. Bem lisinha essa massa. Que espetáculo. Aí dá para dizer, depois que tu amolecer essa bichinha... Pois é, eu acho que é em conjunto aqui. Bom, recheio reservado. Massa pronta, temos que fazer a farofa. Exatamente. Porque a cuca não pode ficar sem a farofa. Ah, cuca sem farofa é proibido, né? Ó. Então aqui, temos o ingrediente. A farinha de rosca. Farinha de rosca. Acho que vamos colocar aqui. É. Ó, vamos fazer? Vamos lá. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Isso. Aqui, temos o queijo ralado, que vai dar aquela mistura e sabor. Sim. Vamos? Vamos lá. E aqui, ó, antes de entrar com esses gruminhos do queijo ralado, aqui a gente já... Ah, embora ele vá ser devorado. Vai ficar a farofa, né? Ó, e aqui temos a manteiga em temperatura ambiente. Ambiente, ambiente. Ó, vamos entrar com ela aqui. Ela tá molezinha de leve. De leve, aham, isso mesmo. E agora é... Vou lavar as mãos pra gente fazer, misturar a farofa com a mão mesmo, porque daí ela fica mais... É. Não existe... Agregada. Não existe instrumento de cozinha que substitua a mão humana. Isso, mas bem lavadinha sempre. Claro, bem lavada sempre, lógico. Não pode esquecer, ó. E aí, a manteiga, ela agrega a farinha de rosca e o queijo ralado, ó, e vai formando a farofa. Aquela farofa de cuca. A farofa de cuca, olha, é a cuca de frango, exato. Porque senão as entidades internacionais da cuca não registrariam a nossa. Não registrariam a nossa cuca. Até porque tem que ter a farofa. Tem que ter a farofa. E essa aqui tem a farofa. Não é com açúcar, mas é com farinha de rosca e manteiga e queijo ralado. Sim, ela tá toda adaptada pra fazer um... Isso. Salgado. Olha aí, Anônimos. Eu tô dando aqui, ó, essa farofa por prontinha. Bah, prontíssima. Olha que maravilha. Aqui, ó. Tem música? Tem, olha só. E essa... Eu... Esse eu duvido que tu adivinhe quem é. Ai, ai, ai. Quem? Aldo e Melo. Mas olha como ficou bonito aí, hein? Linda a farofa, hein? Que belo trabalho. Vou tirar aqui, não posso perder nenhum ingrediente. Não super de nada. Isso. Olha aí. Mas olha, essa aí é a... Estamos com as etapas prontas. E agora, então, recheio, farofa e massa, temos que começar a montar a nossa cuca. Perfeito. Mas antes, Anônimos, como vai o requeijão na cuca? Nós temos aqui, fizemos o requeijão do Anônimos, que a gente já fez nos programas, eu acho que foram dois programas passados. Isso, o requeijão do Anônimos. Isso. Que é fácil de fazer em casa. É muito fácil de fazer. E o que a gente usa lá? 300 gramas de ricota, uma xícara de leite, 100 gramas de manteiga, sal a gosto. Leva tudo na panela, quando derreter a manteiga, desliga o fogo. Leva para o liquidificador. Bate. Tira do liquidificador, leva para a geladeira e está pronto o requeijão. E ele fica uma maravilha, está aqui, que a gente vai usar. É uma fácil de fazer em casa e você faz uma economia incrível. Exatamente, uma economia que ajuda o bolso. Bom, temos uma forma. Aqui está ela. Ó, a forma devidamente untada e enfarinhada. Tá? Então ela fica aqui e nós vamos dividir a nossa massa, porque a cuca vai ser recheada. Então nós vamos colocar uma camada de massa. Que é a base da cuca. Que é a base da cuca. Um recheio. Um recheio. Que vai ao centro. E aí a gente vai mostrando como é que é. Bom, aqui é no olho, tá? Mas... Olhômetro. Vai dar certo. É isso aí. Enquanto isso... É com fé. E olha, olha quem é que chega de repente, o Teixeirinha. Que espetáculo. Ah, querido Teixeirinha. Teixeirinha é um... Ó, então aqui, música linda, Querência Amada. É, Querência Amada. Maravilha, eu amo essa música. Ah, espetáculo. Diz muito do Rio Grande. Diz muito do Rio Grande. É, o Rio Grande... Aliás, essas músicas gaúchas, né? Elas têm uma força. E quando a gente pensa no... Na data farroupilha... Ah, que foi há pouco. Que foi há pouco. Isso. Tem um detalhe muito interessante. Que antes, no passado, o remoto é menino, no tempo de colégio, viu? Imagina. Não tinha nem automóvel, eu acho. Não, mas no tempo, o que que tinha? Tinha o dia farroupilha, que era o dia 20 de setembro. 20 de setembro, toda a festa ali e tal, e tal, e tal. E, de repente, o pessoal criou a Semana Farroupilha. E aí virou Semana Farroupilha, Semana Farroupilha, e, de repente, o mês Farroupilha. Isso aí. Começa no dia 1º de setembro e vai até o dia 30 de setembro. As tradições do Rio Grande e a cultura sendo relembradas. Exatamente. Agora, eu estou... E o Teixeirinha é um deles. É, o Teixeirinha é um deles. Eu estou preparado para o dia que me disseram, não, é o ano... O ano e o rio-grandense. O ano, Farroupilha, isso aí. Bom, temos aqui, então, a primeira camada... Primeira camada. Da nossa cuca de frango. Agora, vamos entrar, anônimos, com o recheio. E, pode ir colocando, que eu vou também te ajudar para espalhar. Perfeito. Então, delicadamente, a gente vai espalhando essa camada da cuca. Está muito bom, está espetacular. Está um cheirinho gostoso. Isso. Olha aí. Hum, que delícia. Agora, vamos entrar, então, com colheradas de requeijão. Requeijão. Bom, aqui, estamos, então, com as colheradas de requeijão. De requeijão. E aí, é colherada mesmo. Vai largando, aos poucos, aqui, em toda a camada do recheio. Que é aquela outra metade do requeijão que a gente está colocando na receita. Agora, é a camada de massa. Mais uma camada de massa. Perfeito. Por isso, aquela metade que tinha ido. Agora, vamos com a outra metade. Lá vinhela. E a gente vai largar aqui, mas vamos acomodar ela com a espátula. Aqui tem uma. E eu já vou tirar esse restante aqui, não se preocupem. É. Ó. Vai aí. Então, ela vai... Cobrindo todos os espaços. Exato. Cobrir todos os espaços. Bom, agora, Anônimos, deixo contigo, então, a etapa final, que é a farofa. Agora, forno, 180 graus, pré-aquecido e vai dar, assim, ó, 45 minutos de forno. Dá uma olhadinha ali, depois dos 35 minutos, dá uma olhadinha, porque se a farofa já estiver um pouco dourada, ela vai... Telefone. É? Telefone. Opa. De novo. Não sei, deve ser adivinhada. Hoje, a dona Maria tá que tá, hein? Alô. Oi, dona Maria, tudo bem? Ah, é. Tá, eu vou transmitir pra doutora Márcia aqui. Nós estamos num momento crucial. Desculpa, eu não posso falar muito com a senhora, mas muito obrigado por esse telefonema. Agora, a gente tá feliz, tá? A senhora vai ver aí quando sair do forno, vai ficar mais legal ainda. Tá. Um beijo. Um beijo. Dona Maria, pedindo desculpas por ter desconfiado no início e dizendo que tá apaixonada pela receita. Olha aí, vai continuar conosco, dona Maria. É, é isso aí, dona Maria. Gostando dessa coisa boa. Tá, prontinha pra ir pro forno. Vamos levar? Tu leva pro forno? Vamos. Vamos pro forno. Vamos lá. Tu abre aqui. Agora é intervalo. Exatamente. Intervalo, porque voltaremos para aquele grande momento que é a hora do sacrifício. Então, em intervalo, voltaremos. Olá! O Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que uma grande parceria faz a diferença. Por isso, segue sempre investindo nos seus canais digitais, em soluções financeiras e linhas de crédito para atender você da melhor forma. Com a parceria do Banrisul, juntos vamos superar este momento. Aqui, Anônimos Gourmet. Pra quem tá chegando agora, a nossa cuca de frango está aqui. Saiu do forno, já está cortada pra hora do sacrifício. É isso aí. Então, vamos ao sacrifício. Vamos lá. Olha, isso aqui tá espetacular, hein? Hum, tá lindo. Olha. Que maravilhoso. Gente, é maravilhosa. É uma massa leve, é cremosa, tem aquele sabor sutil do frango, que não ficou acentuado aquele recheio e tem o requeijão ali no meio. O que que eu achou? Aparece tudo. É uma combinação, assim, que se forma uma outra coisa, independente de cada uma delas. Verdade. Vai aparecendo e o sabor final é absolutamente espetacular. É isso aí. Bom. Todos os detalhes dessa receita estão no site do SBT e também no Face do Anônimos Gourmet, com a foto e o passo a passo da receita da cuca de frango. E que espetáculo que foi essa cuca de frango. É só fazer a sua receita e levar pra mesa. É isso aí. O que mais que eu posso dizer? Voltaremos! Vamos! Vamos! Legenda Adriana Zanotto